O pessoal do Trike do Oeste chegando aqui no Dorville para fazer então a ordem aqui da vaca. Sônia, precisou de ajuda? Eles estão se reunindo ali, eu não sei porque eles estão... O que está acontecendo aí, Tamara? Estamos tirando leite! Estamos tirando leite! A Sônia experimenta tudo todo esse tamanho! Agenda do leite, agenda do leite! Essa é assim, hein? O Trike do Oeste aqui em filme... Eu sou a secretária! Aqui está a Tamara, a Tamara está ali... Seu... Seu boi! 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 Vou filmar as vacas agora, certo? Peraí! Vou filmar as vacas! Peraí! Vou filmar as vacas! É... Opa! 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 Olha só! Que é um paraíso! Que coisa aqui! Conhecer a realidade, né? A vida como vive o pessoal, né? Ó, Caldas! Interessante, né, Caldas? É... O sistema, né? Do ouvido, né? Muito interessante! Muito legal! Que bom, né, rapaz? É bem legal, né? Muito bom, viu? Aí o pessoal, então... É a vaquinha... E as vacas aqui com as músicas todas aí, pra dar mais leite aí! Muito bom! Obrigado, meu Deus, por esse momento, aqui nesse lugar sensacional!